Hummm Então a mãe dessa faca, porra Olha a blequinha aí Ela é doida Nossa Eita, eita Brinca Ai Filha da mãe Ah não, mata ela Nossa, que vacilo Você é louco, cachoeira E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!